Isso é bom para a gente compreender, ter humildade, para poder dizer que a gente não pode ficar se empreando, como diz o ditado do povo, pelos ouvidos e estar ouvindo qualquer conversa mole que venha para poder atacar a saúde em Fortaleza, que é um problema hoje a saúde, não só em Fortaleza, é um problema de todo o país, que a presidenta Dilma está enfrentando talvez como o maior desafio do seu governo. Mas ainda assim, eu costumo dizer que se a rede de saúde pública nossa fosse só para atender o povo de Fortaleza, a coisa seria muito diferente. Mas infelizmente, a falta de equipamentos de saúde que não foram construídos em 25 anos de governo do Estado, faz com que em Fortaleza ainda se tenha uma demanda enorme nos postos de saúde e nos hospitais públicos para receber os nossos irmãos do interior do Estado do Ceará. Só o IJF são mais de 50% dos pacientes advindos do interior do Estado. E nós gastamos por mês do IJF, só com o nosso hospital, 19 milhões de reais. E o governo do Estado nos passa 400 mil reais, de 19 milhões que a gente gasta, sendo a metade dos pacientes vindos do interior. Isso é uma prova de que está desequilibrada essa conta. E é uma prova de que o governo do Estado tem que ralar muito na saúde para poder ter a ousadia de vir falar da saúde pública em Fortaleza. Então a gente tem que trabalhar muito, construir muito hospital, construir ainda muita maternidade para poder ter a ousadia de vir falar da rede pública de saúde na nossa cidade. E aí é por isso que a gente vem aqui dizer para todos vocês que nós estamos num momento importante dessa cidade. Eu tenho assistido os debates e eu tenho visto, gente, que pelo amor de Deus, tem muito candidato completamente despreparado para governar essa cidade. Mas é muito. Pouca gente, como é humano, tem o conhecimento da cidade e experiência administrativa para poder dar continuidade ao projeto político popular que nós iniciamos em 2005. Muita gente fala, mas com o desconhecimento completo e absoluto da cidade. São os candidatos tirados da cartola que a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar que essa cidade viva um retrocesso de políticas que não têm nada a ver com a cidade de Fortaleza, políticas que não dialogam com o sentimento nem com o espírito dessa cidade. E é por isso que a gente tem que estar alerta. E não pode deixar que eles inventem histórias para que o nosso povo, desavisadamente, vá atrás e perseguir candidatos que não têm nada a ver com o nosso povo. Porque depois de eleito, primeiro, vão acabar com todas as conquistas sociais que o nosso governo adquiriu. Vão acabar com a tarifa social aos domingos. Vão acabar com a tarifa mais barata do Brasil, que hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente luta para manter. Que acabou essa história de todo ano ter aumento de passagem de ônibus como a gente tinha antes do nosso governo. Que esse ano, por exemplo, a gente segurou e não deixou aumentar a tarifa de ônibus no momento em que a gente sofre a pressão. Para dizer que essas pessoas não vão ter compromisso de manter o terceiro turno em 40 postos de saúde como a gente faz. E o Elmano vai ampliar para 100% da rede, funcionando no terceiro turno. Para dizer que não vão ter o compromisso de hoje doar material, dar o material gratuito, mochila, fardamento escolar, agenda, para que as crianças vão para a escola. Que o próximo governo não vai ter o compromisso de continuar mantendo a Praia de Iracema viva, sem voltar à destruição que era antes da gente assumir o governo. Que o governo do futuro prefeito, se não for muito bem pensado pelo povo, vai recuar das políticas de juventude, das políticas para as mulheres de Fortaleza. Para dar as políticas para os setores, das políticas dos negros e negras, que hoje a gente tem uma coordenadoria específica. Da política dos idosos, dos portadores de deficiência, que hoje a gente tem 100% da nossa política hoje. De todas as obras que a gente faz com a preocupação com a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Temos a graduidade do transporte público para os portadores de deficiência. Com 70% de acompanhantes do sistema público de transporte, temos a carteira de estudante como um valor importante, que hoje a MEI limitada está consolidada, é um direito assegurado e que o nosso governo, no próximo ano, vai ter que manter. Então a gente tem muita coisa. Fortaleza consciente vai novamente renovar. Tem gente nova chegando e merece o seu lugar. Gente séria preparada, dedicada e competente, é um ano pra prefeito, esse cara é diferente. É um ano pra prefeito, esse cara é diferente.